Boa tarde pessoal, fazendo mais esse vídeo aqui para mostrar para vocês o que eu faço nos meus momentos vagos, algumas coisas assim que vejo que dá para mim fazer minhas coisas de casa, entendeu? Máquina, esse tempo atrás eu comprei uma máquina, eletrolux de 15kg e estava com a caixa ruim, eu vou estar mostrando para vocês e eu consegui comprar no ferro velho uma caixa boa, uma caixa praticamente nova, eu paguei 20 reais no ferro velho, eu vou estar mostrando para vocês, eu vou estar desmontando a máquina aqui e vou estar mostrando para vocês, já comecei a desmontar, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou trocar a caixa da máquina, eletrolux de 15kg, a caixa está toda podre, ó, está vendo? Ó, a máquina em si está boa, mas está com a caixa podre, toda enferrujada, está vendo? Vou estar mostrando para vocês aí, e aí eu consegui comprar essa outra caixa zerada, sem ferrugem, está vendo? Está novinha, e aí eu vou estar fazendo a substituição da caixa, trocando a caixa, ó, sem ferrugem, sem podre, está praticamente nova, eu já comecei a desmontar aqui, vou estar mostrando para vocês aí, já soltei o chicote, ó, tirei uma foto desse fio aqui que eu vou precisar tirar, tirei uma foto da posição dos fios, para eu poder desmontar e tirar o miolo dela, e eu vou estar desmontando aqui. Então, pessoal, eu marquei aqui, ó, um, dois, três, quatro, três e quatro, para não perder, ó, um, dois, três e quatro, porque na hora de colocar os fios aqui, não colocar errado, né? E é isso aí, pessoal, eu vou acabar de desmontar aqui, vou estar mostrando para vocês aí. Soltei tudo o chicote da máquina, ó, eu vou substituir também essas molas que já está bem fraca, ó, e enferrujada, vou substituir todas elas, vou trocar e vou estar soltando o batedor para tirar a caixa. Eu vou só conseguir mostrar para vocês, eu vou ter que ir filmando um pouco, porque, aos poucos, porque não tem como eu filmar com a mão só e desmontar. Eu vou estar mostrando também como faz para tirar as molas. E aí, como eu consigo tirar, tirar de novo, para substituir. É que, com a mão só, é ruim fazer o serviço. Vai ficar mexendo, vai. Ó, tirei. Aí é assim que faz, pessoal. Os pezinhos agora, olha como é que está tudo podre, já, olha. A caixa da máquina. Tira os pezinhos, minha esposa vai lavar lá para mim e montar de novo. Tudo podre. A outra está balinha, ó. Está inteirinho. Está novinho. Aí, pessoal. Coloquei todas as molas novas. Está tudo enverrujado, ó. Troquei já as quatro também. Estava na roda, eu vejo que eu estava de transfer, vou mexer na máquina aqui. E aí, agora, vou acabar de montar o resto. Agora ele não precisa de mim mais. Passou quinha. Passou quinha. Passou quinha. Aí, pessoal. Eu acabei de trocar a outra caixa da máquina. Olha como ficou. A caixa da máquina. Outra caixa. Acabei de trocar agora, que escureceu. Mas os pecos do novinho... Os pecos do novinho. Está vendo? Eu comprei a garrafinha térmica para o Emanuel, né? Como é que você tem? Você tem uma garrafinha boa, Silvio? A outra caixa. Como que estava? Não, esse... Está toda porra. Não, esse é o copo dele que ele pediu para não tomar mais alguma coisa, né? Eu comprei aquela garrafinha mesmo para levar na escola, minha filho. Porque a torneira deles lá fica no sol. E você que já gostou do vídeo, já dá um like aí para nos ajudar. Tenha uma boa noite. Deus abençoe. Olha pessoal, como ficou. Os pés da caixa que eu troquei. Olha a caixa que estava toda podre. Olha. Como que era e como ficou. Olha. Só falta colocar o fundo aqui. Olha. 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 Olha.